E aí galera, como vai? Essa é a terceira videoaula do tutorial de bancos de dados. Hoje vamos ensinar a prática de modelagem de relacionamento e falar sobre o conceito do PHP MyDmin e como mexê-lo para a criação de bancos de dados. A Tamir vai falar o conceito primeiramente. O PHP MyDmin é um aplicativo web desenvolvido em PHP para administração de uma SQL pela internet. A partir desse sistema é possível criar, envolver a base de dados e manipular. Normalmente o PHP MyDmin é tratado como um ferramenta obrigatória em quase todos os pedais da web, além de pacotes offline como o Observe e XAM. Bom, no nosso caso nós vamos utilizar o XAM para manusear PHP na aula. Abre o DB Design. Bom, como a Thais já ensinou na aula anterior a criação da tabela, aqui nós vamos mostrar a feita. Se você não aprendeu, é só ir na aula anterior e ver. Aqui nós criamos duas tabelas para a gente ensinar o modelo nacional na prática. Bom, primeiro a gente tem que pensar, um funcionário pode ter quantas empresas? Bom, um funcionário pode trabalhar em mais uma empresa, então é de 1 para N. Agora, uma empresa pode ter quantos funcionários? Uma empresa pode ter vários funcionários. Então você vai fazer duas relações. A primeira é, esse daqui, como vocês podem ver, vai abrindo escrito aí, é de 1 para N. Então você primeiro vai clicar funcionário e depois você clica em empresa. Relacionar primeiro em relação. Agora você vai fazer a segunda relação, clica em empresa, porque é uma empresa que pode ter vários funcionários. Relacionar as duas tabelas. Bem, galera, agora vamos mostrar a parte prática de modelo de relacionamento. Fizemos aqui duas tabelas, funcionários e empresas. Agora, vamos lá no ícone. Aqui está o relacionamento de 1 para N. Vamos clicar. Relacionar funcionários com a empresa. Beleza, fizemos o relacionamento. Agora, vamos exportar para o PHP mais a de mim. Exportando. Aperta no SQL Create Script. Salvo no Script. Como a gente já fizemos um teste, vamos salvar em cima. Salvando. Aperta Yes. Beleza, como a gente já salvou, então pode fechar. Só mostrando para vocês a linha de código do Notepad. Só para vocês verem as duas tabelas, o relacionamento das duas. Agora, vamos lá no PHP mais a de mim. Bem, estamos aqui. Bem, estamos aqui na página. Vamos fazer a importação. Aqui, está pedindo para importar. Vamos escolher o arquivo. Salvamos na área de trabalho. Esse aqui, teste.esql. Beleza. Agora, vamos executar. Bem, aqui está a exportação das duas tabelas de relacionamento, como vocês podem ver. Agora, vamos criar uma base de dados. Vamos pôr o exemplo de novo funcionários. O número de colunas. Vamos pôr três. Executar. Beleza. O nome. Vamos pôr o endereço. Baixar. Caractere. O K20. O celular. E o CPF. E o CPF. Então, mostramos aqui uma criação de tabelas no DB Design. Exportamos ela. E também, criamos uma própria tabela no PHP AdWire Admin. E também, criamos uma própria tabela no PHP AdWire Admin. Curte aí o vídeo, dá um like, compartilhe em todas as redes sociais, inscreva no nosso canal e comente também, nós queremos saber sobre a sua opinião.